Lá, 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 iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Pela amizade que você me vota Por meus defeitos que você nem nota Por meus valores que você aumenta Por minha paz que você alimenta Por esta fé que nós nos transmitimos Por este pão de amor que repartimos Pelo silêncio que diz quase tudo Por este olhar que me reprova mudo Por esta mão que distrai eu seguir em frente Porque você não cala no que não consente Pela pureza dos seus sentimentos Pela presença em todos os momentos Ei amigo, ei meu irmão Aceita a minha gratidão Ei amigo, ei meu irmão Aceita a minha gratidão Lá, 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 iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Por ser presente mesmo quando ausente Ficar feliz quando me vê contente Porrer comigo quando estou risonho E ficar triste quando estou tristonho Por reprever-me quando estou errado Por meu segredo sempre bem guardado Por seu segredo que só eu conheço E por achar que apenas eu mereço Por esta mão que distrai eu seguir em frente Porque você não cala no que não consente Pela pureza dos seus sentimentos Pela presença em todos os momentos Ei amigo, ei meu irmão Aceita minha gratidão 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 Ei amigo, ei meu irmão Aceita minha gratidão